O meu vizinho comprou um celta, daí foi na cidade, não tinha estacionamento, ele chegou lá num pátio onde cobravam 10 pila, podia deixar ao meio dia se quisesse. Entregou a chave e 10 real pra moça e disse, celta preto? Ela falou, sabe que é mesmo, acho que vai chover, né? Tio e sobrinho, ihu!